Olá! Você gostaria de aprender em apenas 20 aulas como criar imagens e animações super realistas dos seus projetos? Incluindo também a renderização de imagens panorâmicas para uso em passeio virtual 360? Que tal aprender isso utilizando o mais novo e poderoso renderizador da atualidade, o D5 Render. Com ele você será capaz de criar apresentações únicas com a qualidade Ray Tracing. Isso mesmo, a tecnologia mais avançada para a criação de imagens com super fotorrealismo. Um diferencial importante é a sua versão gratuita, que oferece quase que todos os recursos da versão profissional, ou seja, materiais e modelos 3D de alta qualidade como vegetação e personagens para a humanização. No início do curso, vamos explicar passo a passo todas as ferramentas e recursos do programa. Você vai aprender a organizar as malhas, arrumar as texturas e já a criar a primeira cena no D5 Render. Vamos ensinar a importar objetos decorativos no formato FBX e nativos do próprio D5. Você inclusive vai aprender a salvá-los na sua biblioteca particular para poder utilizar em outras cenas. Você vai aprender como configurar materiais PBR super realistas e aprender a configurar material de água, materiais avançados, como aplicação de grano, inclusive entre placas de piso. Você vai aprender como iluminar a sua cena com luz natural. Ensinaremos como a luz do sol e a luz do céu interagem na cena. Você também vai aprender a aplicar luzes artificiais como a pontual, a spot, a strip e a retangular. Em seguida, você vai aprender como posicionar a câmera para renderizar uma imagem e também como escolher as resoluções de saída. Na sequência, você vai aprender como renderizar uma imagem panorâmica. Ensinamos também como aplicar estas imagens em plataforma online para criação básica de passeios 360 graus. E como bônus, nas últimas aulas, você vai aprender como fazer a pós-produção de suas imagens e vídeos usando o Photoshop e o Filmora. Ah! O curso possui certificação e tira dúvidas com o professor do curso. E o seu acesso é vitalício. Seja bem-vindo ao futuro da renderização. Faça mais, melhor e em menor tempo com o D5 Render. Te espero no curso. Até lá!